As inscrições para o curso Projeção Astral Upgrade se encerra essa semana. Sinceramente, eu não sei quando é que a gente vai abrir novas inscrições, quando a gente vai abrir novas turmas, porque a última turma foi aberta em março. De lá para cá já se passaram oito meses e eu não tenho previsão mesmo para a abertura de inscrições futuras, porque agora eu vou focar no método Yeti, né? E se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Por isso, se você realmente quer encontrar um caminho prático para vivenciar a projeção astral de forma simples e sem medo, agora é a hora. Clica no link abaixo e venha fazer parte da nova turma do Projeção Astral Upgrade. Vem comigo!